O IPEM realizou em toda a região a operação Papai Noel. Várias irregularidades foram encontradas em diversos estabelecimentos, viu? E por isso nós vamos falar ao vivo agora com o repórter Márcio Adalto, que está em uma loja de brinquedos em Aracatuba. Muito boa tarde, Márcio. Os pais precisam mesmo estar atentos na hora de comprar o brinquedo da criançada, né? Conta pra gente. Com certeza, André. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. O IPEM realizou essa operação Papai Noel em 15 cidades do estado de São Paulo. Entre elas, Aracatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. 38 lojas foram autuadas. As multas ultrapassam aí um milhão e meio de reais. Sobre essa operação, eu converso agora com o André Gomes, que é fiscal aqui do Instituto de Aracatuba. André, quais foram as principais irregularidades encontradas? As principais irregularidades foram a ausência do selo do Inmetro, a ausência ou indicação de faixa etária incorreta, a ausência dos dados do fabricante, do telefone do serviço de atendimento ao consumidor do fabricante. Essas são as principais irregularidades que a gente encontra. Essas irregularidades também são dicas para os pais ficarem atentos. E qual que é a importância de analisar esses detalhes na hora de comprar o presente? É muito importante analisar esses detalhes, porque o primeiro é o selo do Inmetro. O selo do Inmetro garante que o produto... Foram feitos testes de segurança no brinquedo, que garantem os requisitos mínimos de segurança para o uso do produto. A faixa etária, esses testes são feitos de acordo com a faixa etária. Então, é sempre importante analisar o selo do Inmetro e a faixa etária para ver se está de acordo com a idade da criança. Tá certo. Então, muito obrigado pelas suas informações. André, um feliz Natal para você. E, enfim, é bom ficar atento para que o Natal seja um Natal de paz e segurança. Não é mesmo, André? É com você. E aí Obrigado.